Então, diante de uma grande possibilidade de chuva nesse domingo, no acontecimento da primeira corridinha Kids da Esmelã, a gente está vindo aqui publicamente já deixar claro para as pessoas, para os pais responsáveis, que se tiver uma garoa, alguma chuvinha bem fina, a gente gostaria de realizar realmente essa corridinha. Então, peço para que os pais tragam seus filhos, se tiverem garoa, se tiver uma chuvinha bem fina, para a gente realizar essa primeira corridinha Kids aí, que acontecerá no domingo, às 8 horas, em frente ao Lago Municipal. Tchau.